Acho que nós tivemos um avanço do último jogo para esse, não tivemos aquela apatia, aquela acomodação que nós constatamos no jogo contra o Ceará, time mais aguerrido agora, o time com outra postura, o time querendo ganhar o jogo, o time marcando bem, lógico que o resultado não foi o ideal, era esse que a gente queria, era esse que a gente esperava, uma vitória, estamos dentro do nosso reduto, então tínhamos a obrigação de fazer o dever de casa.